Uma das coisas que mais incomodam quem tem ansiedade é a tal da insônia. E aí pode aparecer tanto da pessoa realmente não conseguir dormir mesmo, passar a noite acordado, às vezes demorar muito para a pessoa dormir. E tem um terceiro caso, que às vezes a pessoa não consegue perceber que não é uma insônia em si, mas é uma alteração do sono, que ela dorme, 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 mas mesmo assim acorda cansada. Isso quer dizer que a pessoa está dormindo, mas um sono muito leve, então ela não consegue entrar no sono profundo e aí não consegue descansar. Então por isso que não importa quanto tempo ela tenha dormido, ela continua com sono, cansada, enfim, tem as olheiras, aquele negócio de manhã é um saco, porque ela está muito cansada. Em vez de ela ter descansado à noite, ela passar a noite como se fosse inclaro. Então gera mais ansiedade, porque a pessoa está cansada, a pessoa é cansada. Ela tende a reagir mais rápido, mas ser mais reativa do que uma pessoa descansada. Quando você está bem descansado, você consegue parar, pensar, avaliar a situação, mas se você estiver muito cansado, isso vai ficando cada vez mais difícil. Basta lembrar aí, tem muitas pessoas que quando estão com muita fome ou com muito sono, começam a ficar irritadas, mais agressivas, então perdem a paciência muito fácil. Isso porque o corpo já está num estado de limite, né? Como se ele já está tendo que lidar com uma situação que o corpo entende, né? Que a mente entende como risco de vida, porque está sem comer ou às vezes sem dormir, né? A pessoa precisa repor as energias. E aí ela ainda tem que lidar com algumas situações e ela acaba ficando mais irritada e não consegue raciocinar tão bem quanto ela poderia fazer se ela realmente estivesse num estado de mais repouso, de mais tranquilidade. Então isso é muito comum no caso de ansiedade. Por que que isso acontece, tá? Quando a gente tem ansiedade, a pessoa sofre a crise de ansiedade, ou ela já vive num estado de ansiedade grande, há uma descarga grande de dois hormônios, de vários hormônios, na verdade, mas os dois deles são relacionados a essa reação de fuga ou luta que a gente chama, que é a adrenalina e a noradrenalina. O que que acontece com isso? O nosso corpo, ele está preparado para lutar com algo que está ameaçando a gente ou para a gente ter que sair correndo. Então a gente está com todo o nosso organismo preparado para a ação. A gente está com o organismo preparado ou para bater, ou para correr, ou para fazer alguma coisa. Então a gente está nesse movimento de olhar, de prestar atenção, de estar super ativo. E quem tem ansiedade contínua, digamos assim, né? Esse estado de ansiedade crônico, isso está o tempo inteiro. Então a pessoa está o tempo inteiro em ativa, está ali olhando. Então ela está com esses hormônios, digamos assim, a flor da pele. Daí o que que acontece com isso? Ela vai deitar, mas por mais que ela saiba com a consciência de que está na hora de dormir, que não tem ameaça nenhuma, estou no meu quarto, né? Está tudo bem. Ela ainda está com aquela descarga hormonal. Então a sua mente está a mil pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Por isso que a pessoa acaba tendo dificuldade para dormir. A mente está acelerada. Então pensando em várias coisas ao mesmo tempo, bem agitada. E isso atrapalha a pessoa de pegar no sono ou até de conseguir descansar muito. O que que é uma coisa que acontece muito? A gente acha que só, ah, estou aqui correndo, correndo, correndo e de repente vou dormir. Como que faz para lidar com essa insônia relacionada à ansiedade? Primeira coisa, pode ser que seja necessário você tomar um remédio para dormir. Muita gente tem muito preconceito com o remédio. Eu brinco que eu não sou contra nem a favor, muito pelo contrário. O que que acontece? Depende da situação. Nem tudo precisa de remédio, mas nem tudo o remédio vai fazer mal. Tem que ser avaliado a sua situação. O remédio pode te ajudar a dormir melhor, para que você relaxe, para que você descanse. E vá tratar a causa da ansiedade. Pode ser um suporte para você. É legal você procurar um médico, né, da sua confiança, um profissional, que você sinta que o que ele falar, você vai se sentir bem, né, que você ande de acordo com as suas crenças, para ver se é melhor realmente tomar um remédio ou não. Existem homeopatas também, que são, não é essa medicina convencional, digamos assim, são médicos também, mas utilizam outros tipos de medicamento, que às vezes faz, pode fazer, né, bem para você também. Então, essa é uma das táticas, tá? Então, o remédio pode, sim, ser uma estratégia para te ajudar a dormir melhor. Mas existem outras coisas também que você pode ir fazendo que, a longo prazo, vão te ajudar a dormir melhor. A principal coisa que você tem que fazer, se você quer dormir melhor, se você quer se livrar da ansiedade, é começar a ter momentos de descanso durante o seu dia. Não adianta você correr o dia inteiro, né, ficar, tá 220 por hora o dia inteiro, deitar e achar que vai dormir. Não é só quem tem ansiedade. Quem não tem ansiedade também tem dificuldade para dormir se você tá muito agitado o dia inteiro. Então, você precisa ter momentos de descanso. Ah, mas eu trabalho muito, mas eu tô muito corrido. Aí, a escolha é sua, né? A gente sempre consegue. Todo mundo tem 24 horas no dia, né? Ninguém tem uma hora a mais, nem 10 minutos a mais, nem 10 minutos a menos. Então, talvez salte um pouquinho de organização para você começar a colocar momentos de descanso dentro da sua rotina. E aí vem. Talvez você não tenha um momento de descanso porque você fica no WhatsApp 30, 40 minutos. Na novela, às vezes, ah, eu não tenho tempo para descansar, mas assiste todas as novelas, assiste o Big Brother, assiste todos os filmes. Por que você tem tempo para outras coisas e, às vezes, não tem tempo para isso? Fica o dia inteiro no Facebook, em vez de descansar, tipo, vai parar um pouquinho o trabalho e, em vez de descansar, tá ali olhando o Facebook, tem que olhar tudo, tem que olhar o Instagram, tem que estar por dentro de tudo. Então, é mais uma questão de raciocínio mesmo. Sempre dá para encaixar, né? Às vezes, você pega um transporte público, dá para ir na ida e na volta. Você para, respira, presta atenção em você mesmo. Então, pode ser uma possibilidade também. Então, colocar horários de descanso e não necessariamente só descanso de dormir, né? Dormir não é a única forma de descansar. Às vezes, existem outros descansos que descansam mais ainda, como, por exemplo, fazer uma leitura, ir caminhar num parque, ir para a praia, né? Para quem tem o benefício de ter uma praia perto, e fazer um esporte, e sair e conversar com os amigos. Isso tudo descansamente. Não precisa ser só dormir. Então, a gente acha que descansar e dormir, ah, eu vou descansar domingo, vou passar o dia inteiro domingo. O dia inteiro domingo. O dia, o domingo inteiro dormindo. E aí, na verdade, quando acaba, você está mais cansado. Porque dormir, esse descanso passivo, só, ou então ficar em frente à TV o dia inteiro, não descansa a gente. Muito pelo contrário, isso começa a sugar a energia. Então, já tem alguns estudos, vários estudos, aliás, mostrando que o descanso ativo, que é isso, você fazer alguma coisa, te repõe mais as energias do que se você simplesmente dormir. E aí, você já começou a observar momentos de descanso durante o seu dia. Outra coisa que você vai fazer é começar a fazer algumas coisas para você que te dêem prazer, que te dêem momentos de alegria. Então, seja algo que você gosta, por exemplo, um esporte que você gosta de fazer, uma leitura, sei lá, fazer uma comida que você gosta, né? Tomar um banho, assim, relaxado, porque você gosta ali. Enfim, tá? Com pessoas que você gosta, ir para um cinema, se é isso que você gosta de fazer. Ir para um, né? Que em Brasília a gente vai para o lago, já que a gente não tem mar. Então, fazer algo que você goste para você. Porque isso vai te dar essa recompensa. Você vai te ajudar a descansar mais a sua cabeça. E isso vai fazer com que você durma melhor. Então, a gente prepara o sono durante todo o dia. A gente não prepara o sono só na hora de dormir. A gente prepara o sono durante todo o dia. E a última dica para você, né? Então, já foi... Vai ser a terceira dica, né? Já foi a primeira dica. Ter momentos de descanso durante o seu dia. A segunda dica é fazer coisas por prazer para você. E a terceira coisa, fazer rituais antes de dormir. O que é um ritual? É um hábito. Então, se você, por exemplo, uma hora mais ou menos antes de dormir, você desliga o celular, desliga a TV. Essa luz do celular, essa luz da TV, ela atrapalha um sono também. Então, quanto... Pelo menos uma hora. O ideal seria duas horas antes de dormir. E você já não ter mais contato com essa luz, essa luz branca, né? Que a gente chama de luz azul. Você não ter mais contato com essa luz vai ajudar você a produzir melhor o hormônio do sono. E aí você começar a fazer um ritual. Antes de dormir, todos os dias você faz a mesma coisa. Você desliga, por exemplo, o celular. Toma um banho quente para você relaxar. Pega um livro leve, vai ler. Coloca uma música relaxante. Vai fazer uma meditação e depois vai dormir. Você já foi desligando o seu organismo. Você já foi desligando o seu cérebro para você se preparar para dormir. Isso, com o tempo, vai ficando cada vez mais importante. É um hábito cada vez mais forte. Então, quando você se acostuma a fazer isso, o seu organismo, na hora que você desligou o celular, foi tomar banho, ele já sabe, opa, estou me preparando para dormir. É como uma criança, né? Nas crianças a gente faz isso. A gente habitua elas a como que são as coisas. Então, tem pais que dão banho à noite, aí dão a mamadeira e aí botam o menino para dormir. Outros fazem outras coisas. Então, é a mesma coisa que você vai fazer com você mesmo. Então, tenha momentos de descanso durante o dia. Procure fazer coisas que você gosta e comece um ritual noturno. Você vai ver como isso vai fazer com que você durma muito melhor. Não só mais rápido, mas que a qualidade do seu sono seja melhor. Que você durma mais profundamente. Tá, jóia? Então, é isso para você que me acompanhou até aqui. Muito obrigada. Vamos aí. Se ficar alguma dúvida, deixa a sua dúvida aqui sobre insônia, qualquer coisa assim. Pode ser que eu grave um outro vídeo respondendo. Eu vou deixar a resposta no seu comentário também. E aí, eu queria te pedir um favor, que é dar um curtir aqui e compartilhar, porque isso faz com que a plataforma entenda que esse conteúdo é de valor e possa gerar esse conteúdo para mais pessoas. Combinado? Muito obrigada. A gente se vê aqui, então, qualquer dúvida sobre ansiedade também, deixa aqui e me manda uma mensagem que aí eu vou esclarecendo suas dúvidas também. Tá bom? Um beijo! 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 Um beijo!